Não ria minha paz Me questionei, foi só uma noite Será que errei, será que falhei Mas eu já só penso em ti O meu coração parou Não sabe o que fazer Vai ter de escolher, quem sabe perder Aquele que me amou Mas eu não quero mais pensar em ti Porque ainda o amo E a nossa história de uma noite Tem de acabar numa lembrança Porque o meu coração tem dono E essa noite contigo Foi um erro e uma ilusão Ele ficou tão perdido Porque o meu coração tem dono Tu foste só aventura Eu fui fraca e deixei-me de bar Eu pensava ser ternura Mas o meu coração tem dono E dentro de mim eu sei Que lamento o que fiz Mas não esqueci O quanto perdi Quando vi o teu olhar Mas tu não tens culpa De eu ter um outro alguém Eu já escolhi Quem quero para mim E não vai ser esse amor Mas eu não quero mais pensar em ti Porque ainda o amo E a nossa história de uma noite Tem de acabar numa lembrança Porque o meu coração tem dono E essa noite contigo Foi um erro e uma ilusão Ele ficou tão perdido Porque o meu coração tem dono Tu foste só aventura Eu fui fraca e deixei-me de bar Eu pensava ser ternura Mas o meu coração tem dono O meu coração tem dono Porque o meu coração tem dono E essa noite contigo Foi um erro e uma ilusão Ele ficou tão perdido Porque o meu coração tem dono Tu foste só aventura Eu fui fraca e deixei-me de bar Eu pensava ser ternura Mas o meu coração tem dono Ele ficou tão perdido Eu pensava ser ternura Mas o meu coração tem não que eu tenha gostado Eu pensava ser ternura